Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Suzy do Ateliê Sapolina Artes em Pano. Olha que ideia maravilhosa que eu trouxe para você hoje. Nós vamos aprender a costurar um vestidinho pet no passo a passo. E antes de você perguntar como assim vou costurar o vestidinho e a modelagem? A modelagem está aqui no Cardes, tá? Vai lá para você aprender a fazer a modelagem do vestidinho e vir costurar aqui comigo. Você vai fazer uma variação do vestido, vai aprender a colocar o viés, vou costurar bem devagar e no passo a passo para você não perder nada. Vai aprender a fazer o lacinho, fazer as costuras embutidas e o vestidinho vai ficar lindo, tanto do lado direito quanto do lado do avesso. Vamos lá? Caneta e papel para você fazer a modelagem. Lembrando, está aqui no Cardes. Vou deixar também de brinde para você a tabela de medidas que vocês estavam me pedindo tanto. Então tem tamanhos desde o 1 até o 9. Bora lá, vamos começar? E vamos começar então a fazer o vestidinho pet. Lembrando você que não tem molde em PDF e sim a aula da modelagem do vestidinho, que está no Cardes aqui em cima e também vai estar na descrição do vídeo. Você fez a modelagem do seu vestidinho, aqui o tecido, olha, dobrado na dobra do tecido, estou usando aqui o tecido tricoline. Você vem com o seu molde, coloca aqui em cima, corte com margem de costura. A minha margem de costura aqui é de meio centímetro, porque a minha máquina é industrial. Se você for usar a máquina doméstica, você deixa de margem de costura um centímetro. Então, eu cortei uma vez aqui na saia, o corpinho do vestidinho. Aqui o corpinho, aqui a dobra do tecido, dobrei o tecido, também estou usando o tricoline. Uma vez no tecido principal, uma vez no fogo. A mesma coisa, você vai cortar com a margem de costura. Para o lacinho, você vai precisar de dois tecidinhos. Uma vez no tecido de 13 por 18, uma vez no tecido 26 por 6. Vai precisar também de viés, o viés que eu estou usando aqui é o viés mais largo. Um enfeite para o lacinho, cola de silicone e também dois velcros na medida de 5 centímetros por 2 centímetros e meio. Lembrando você que precisando de tecidos tricoline 100% algodão, recomendo muito o site magazinedoartesanato.com.br Lá você vai achar tricoline 100% algodão, muito bonitos e com um preço maravilhoso. E vamos costurar. E vamos começar então a costurar o viés aqui no vestidinho, tá? Eu dobrei o viés assim, olha. E você deve perguntar, eu não tenho habilidade de colocar o viés no tecido. Para te ajudar, você pode passar a colinha escolar aqui no viés e ir prendendo aqui na sainha e depois costurar. Essa sainha aqui, essa modelagem, é a modelagem número 3 da tabela. Costurado então o viés, agora nós vamos aqui na máquina e vamos passar uma costurinha com o ponto mais largo para a gente franzir a nossa saída. A minha máquina aqui, o meu ponto maior é o número 5. Costurado então com o ponto de franzir, você veja bem que eu deixei a linha bem comprida aqui do lado para poder puxar. Reservos. Vamos fazer o corpinho do vestidinho. Aqui, olha, ele está aberto. Meu tecido principal. Eu vou dobrar, juntar todas as pontinhas. Aqui na parte do tórax, que é esta parte aqui, eu vou dobrar, vou trazer até aqui para o meio, deixando paralelo aqui na parte lateral. Feito isso, eu vou dar um pique. Então, eu tenho o pique dos dois lados, tá? Eu venho com o meu forro. Direito virado para cima. Com o meu tecido principal, direito virado para baixo. Alinho bem sobre o forro. Prenda com o alfinete para te ajudar a não escapar o tecido. Aqui onde nós demos o pique, vou colocar um alfinete para você visualizar bem. Aqui foi aonde nós demos o pique. Você vai começar a costurar deste ponto do pique, retrocesso no início. Vai costurar, vai dar a volta inteira até chegar neste outro ponto do pique e dar retrocesso também. Costurado então a volta toda, agora você vai cortar todas as pontinhas aqui. No tecido, cuidado para não cortar a costura, dar piques nas partes curvas também. Muito bem. Aqui onde nós demos o pique e onde começamos a costura, nós vamos fazer um pique, um corte, bem em cima até chegar na costura. Por quê? Já te explico já. Dos dois lados. Já dei os cortes aqui, aí ela vai ficar assim, olha. Solta aqui, tá vendo? Vai ficar mais fácil da gente costurar a sainha aqui no corpinho. Agora vamos desvirar e empurrar todas as pontinhas. Use uma tesoura fechada para você empurrar essas pontinhas para não rasgar ou danificar o tecido. E fica assim. Tá vendo aqui onde nós demos o corte, olha, ela desceu um pouquinho mais para baixo, que vai facilitar a hora de costurar a sainha. Então, eu estou aqui com o meu corpinho, vou pegar essa parte aqui, olha, que está separada do tecido principal, vou levar lá para cima, vou prender com o alfinete. E deixar livre essa parte aqui do forro. E vou vir com a minha sainha e vou franzir para ficar deste tamanho aqui do forro, olha. Tá? Então, vamos franzir a sainha. Franzido a minha saia, olha para você ver, fica do tamanho aqui do meu forro. Vou deixar a minha sainha direito virado para cima e o corpinho direito virado para baixo, para cima. Assim como está o meu. Vou vir e vou juntar sainha com o forro. Prenda com o alfinete. Tá vendo? Olha, eu estou prendendo a sainha no forro, tá? Com tudo virado para cima. Depois de tudo preso, nós vamos costurar a sainha aqui no forro. Olha, você vai segurar assim, ela vai ficar deste jeito aqui. Costurada, então, a sainha aqui no vestidinho. Olha só como fica. Fica bem bacana, olha. Ficou este espaço aqui para dar a facilidade para você costurar. Ficou deste jeito. O direito ficou assim. O forro fica deste jeito. Olha só como o acabamento fica bem bonito. Vamos cortar as linhas que sobraram. Agora, veja bem que ideia bem legal de costurar o vestidinho e ficar no acabamento bem bonito. Aqui está, olha só, o direito todinho para cima. Sobrou esta parte aqui, olha, tá vendo? Que nós tínhamos cortado, deixado um espaço. Vamos arrumar direitinho. Vamos dobrar esta parte aqui, assim, olha. Para dentro. Ajeitando bem em cima da costurinha aqui, da sainha. Vai prendendo com o alfinete. Aqui também, olha. E ela vai ficar deste jeito aqui. E você vai costurar a partir deste ponto, bem na beiradinha, indo ajeitando esta parte que você dobrou, costurando bem em cima aqui da costura da sainha. Vai dar a volta inteirinha até encontrar a costura aqui na ponta. Costure devagar e com calma. Costure devagar e com calma. E a costura do vestidinho fica deste jeito aqui. Olha para você ver como fica um acabamento bem bonito aqui na parte de cima. Olha só o avesso como que ficou. Vamos fazer um lacinho. Com a parte maior do nosso tecido, vamos dobrar ao meio. Você vai passar uma costurinha deste ponto a este. Vamos deixar uma abertura aqui, olha, no meio. Você vai costurar deste ponto a este. Retrocesso. Pula, retrocesso e vai até o final. Aqui costuramos, aqui ficou esta abertura para a gente desvirar o nosso lacinho. Ajeite bem assim. Dê uns piques aqui na dobra para achar o meio. Vamos levar a costurinha ao pique. E você vai costurar deste ponto a este, deste ponto a este. Costurado, vamos dar um pique aqui para tirar um pouco deste tecido. Cuidado para não cortar a costura. E desvirar o lacinho por esta abertura. Utilize a tesoura fechada para você empurrar as pontinhas. E ele fica assim. Vamos juntar ponta com ponta para achar o meio. Faça um vinco. Então, aqui está o meio. E com a própria mão, você vai transindo ele para dar formato num lacinho. Ele vai ficar deste jeito aqui. Agora, uma dica bem legal para você, para amarrar este lacinho. Vamos na máquina. Vou puxar a linha. As duas linhas, tanto da agulha quanto da bobina. E vou enrolar aqui no meu lacinho. E vou enrolar aqui no meu lacinho. Depois, é só dar um nó. E o lacinho fica assim. Agora, vamos fazer a tirinha do lacinho. Com o meu tecido, direito com direito. Vou achar o meio. Vou colocar o alfinete aqui. Para dar um espaço para desvirar. Para dar um espaço para desvirar. E você vai vir costurando. Deste ponto, chega até aqui. Retrocesso. Pula. Retrocesso. E vem até aqui, fechando a sua tirinha. Você pode fazer a costurinha reta. Ou a costurinha em B aqui. Tá? Então, vamos costurar. E aqui eu costurei. Aqui eu costurei, olha. Dando esse formato aqui para a minha tirinha. Agora, eu vou cortar essa parte do tecido que sobrou. E por aqui, onde eu deixei a abertura. Olha só. Eu vou desvirar o meu lacinho. Desvirado a minha tirinha. Ela fica assim. E você passe a mão para ela assentar. Tá? Aí eu venho com o meu lacinho. E vou colocar sobre o lacinho. E virar ela assim. Você pode deixar ela com alguma pontinha maior. Coloca a outra. Pode deixar assim. Do jeito que preferir. Tá? Agora, vamos colocar esse lacinho no vestido. Eu estou aqui com o meu vestido. Vou juntar ponta com ponta. Para achar o meio. Aqui, o vestido, olha. Vou vincar. Vou vir com o meu lacinho bem aqui no meio, olha. Vai ficar assim. E vou passar uma costurinha com retrocesso para prender o lacinho no vestido. Lembrando você que a cor de baixo aqui da bobina tem que ser com a cor do forro. E aqui, olha. Eu costurei o meu lacinho no vestido. Tá? Aqui a frente. Aqui o forro. Olha. Fica uma costurinha bem pequena aqui. Agora, vamos colocar, então, o velcro no nosso vestido. Como você vai ver, o vestido está para o lado direito. Eu estou aqui com o meu velcro. Vou tirar a parte do velcro, que é mais áspera. E vou colocar aqui do lado direito do nosso vestidinho. Vou prender aqui. O porquê, Suzy, do lado direito do vestidinho. Para a hora que a gente prender o vestidinho no cãozinho, essa parte aqui não pega no pelo. Então, aqui do lado direito. Certo? Aí, eu vou virar meu vestidinho para o lado do avesso. E vou colocar o velcro macio, macio, aqui na parte do avesso. Certo? Então, você vai costurar todos os velcros. E você vai costurar como? Partindo deste ponto, dando a volta, até encontrar no outro ponto. Retrocesso no início e no final. Dica. Use pontos pequenos. Costurado, então, o velcro nas quatro partes aqui do nosso vestidinho. Agora, é só colocar um enfeite aqui no lancinho. Eu vou usar um botãozinho vermelho aqui para combinar com o vestidinho. Estou usando a cola de silicone. E está pronto o vestido. Lado direito. Lado do avesso. E o nosso vestidinho ficou pronto. Veja só que gracinha que ficou. Você colocou o viés. Você fez o lacinho. Fez as costuras todas embutidas. Olha o avesso. Fica maravilhoso. Faça assim aí para o seu cãozinho, para a sua gatinha. Até mesmo para você presentear ou vender. Tenho certeza que será um sucesso. Não esqueça. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu joinha. Ative o sininho para você ser lembrado dos nossos vídeos. E o mais legal, deixe o seu comentário ou dúvida, sugestão, crítica construtiva. O que desejar falar comigo que eu vou responder com o maior prazer. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.